Olá, investidor e investidora, você que nos acompanha aqui pelo canal oficial do TC no YouTube, tá no ar mais uma edição do seu Mover Voices, podcast que a cada semana apresenta uma voz relevante para o mercado financeiro. E nesse clima de Copa do Mundo, nesse clima no qual os esportes em geral estão aí nos holofotes, o nosso convidado de hoje é pra lá de especial. O episódio de hoje começa assim. Querido Basquete, desde o momento em que comecei a enrolar as meias do meu pai, arremessando de forma imaginária, sabia que uma coisa era real. Eu me apaixonei por você. Um amor tão profundo que me entreguei por completo. Da minha cabeça e meu corpo ao meu espírito e alma. Nunca vi o fim do túnel. Apenas me vi saindo de um. Então eu corri. Corri pra cima e pra baixo em todas as quadras. Atrás de qualquer bola perdida por você. Você me pediu raça e eu te dei meu coração. Joguei cansado e machucado. Não por causa do desafio, mas porque você pediu. Fiz tudo por você. Você realizou o sonho de um menino de seis anos, de ser um Laker. E sempre vou te amar por isso. Mas não posso te amar obsessivamente. Essa temporada é tudo o que me resta pra te dar. Meu coração pode manter a batida. Minha cabeça pode lidar com a rotina. Mas meu corpo sabe que esta é a hora do adeus. E tudo bem. Eu tô pronto pra ir. Nós demos um para o outro tudo o que temos. E nós sabemos. Não importa o que farei depois. Sempre serei aquele garoto. Com aquelas meias enroladas. Lata de lixo no canto. Cinco segundos no relógio. A bola na mão. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Te amo pra sempre. Kobe. Foram essas algumas das palavras que Kobe Bryant, um dos maiores jogadores da história, se despediu do basquete. Hoje, o Mover Voices recebe um outro campeão do esporte. Brasileiro. Referência pra milhares de jovens que arremessaram para as quadras os seus sonhos e objetivos. Ex-jogador da seleção brasileira, tricampeão da NBB, eu tenho o prazer de conversar a partir de agora, com Guilherme Giovanoni. E aí, Giovanoni? Seja bem-vindo aqui ao Mover Voices. Tudo bem? Tudo bem, Vini. Tudo bem. É um bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você nos assista aqui. Pra mim é um prazer estar aqui com vocês. Esse texto que você lê, por mais que eu já tenha lido ele algumas vezes, já tenha escutado, virou até um curta-metragem, vencedor de Oscar, inclusive, sempre arrepia, né? Porque é um, eu acho que o Colby coloca aí nas palavras o que todo atleta passa, né? No caso aqui é o basquete, mas todo mundo passa por essas dores, por esses desejos, por esses sonhos e aquele que consegue ter uma carreira passa exatamente por essas dores e por esses momentos em que você, chega um momento que você tem que se despedir das quadras e ele é doloroso, mas a vida continua. E você sobre se reinventar muito bem, né? É claro que a gente vai falar sobre o sucesso seu na quadra, sobre se basquete sempre foi a sua primeira opção, sobre a sua vida pós-basquete. Eu tenho muito, assim, nosso público aqui, quando a gente conversa com a galera, o pessoal adora esportes. Então eu tenho certeza que muita gente te acompanha também na ESPN, mas eu quero te ouvir justamente sobre, vamos começar pelo fim, né? Sobre quando você decidiu parar de vez, né? A gente está falando, portanto, de finitude, você encerrar um ciclo. Esse foi um processo doloroso, um processo planejado ou um processo inesperado na sua carreira, Giovanni? Olha, foi bastante planejado, né? Em todos os aspectos, né? No aspecto financeiro, no aspecto do jogo e no aspecto do momento em que eu, que uma coisa eu queria, eu queria que eu tomasse essa decisão e que não fosse uma decisão, né? A gente até bate na madeira por lesão ou por falta de opção, de não ter mais time para jogar, né? Então eu consegui me planejar nesses aspectos. E ainda assim é muito difícil, né? Porque o Falcão já falou lá atrás, né? O Paulo Roberto Falcão, grande astro da nossa seleção de futebol, 82, 86, nas Copas de Futebol. Jogava muito volante. Jogava muito, né? E ele falava que o atleta tem duas mortes, né? A morte que todo mundo vai ter, mas a primeira morte é quando a gente para de jogar, né? E a gente passa por um luto e é difícil, né? Então mesmo com você planejando todo esse momento, é muito difícil você parar. Eu joguei basquete dos meus oito anos de idade até os 38. Trinta anos. Trinta anos praticamente, né? Então é um momento difícil. É óbvio que ainda hoje, de vez em quando eu bato uma bolinha. Eu ainda estou muito envolvido com basquete. Eu não saí do basquete, né? Mas o jogo jogado faz falta para todo mundo, né? E para mim não foi diferente. Você passa por um momento difícil. Mas é óbvio que esse planejamento facilitou muito mais, né? Eu decidi a hora que eu queria jogar. Eu já tinha alguma coisa em vista do que fazer. Foi aparecer na oportunidade, principalmente da TV, para mim. E isso ajudou bastante também nesse momento de transição. E você é muito articulado, né? Desde a época de jogador, assim, as suas entrevistas eram legais. Não sei se você chegou a ter media training. Chegou a fazer? Não, não. Era mais de aprender olhando as outras entrevistas, né? De tentativa e erro mesmo, né? Depois a gente começou. Eu comecei a ter media training quando eu já tinha 25, 26, 28 anos de idade. E eu já tinha dado quantas entrevistas até lá, né? Então não tem muito como escapar disso. É, não. E você sempre foi muito articulado. Sempre foi muito fácil entender o que você estava querendo dizer ali, né? Só para fazer um paralelo com o futebol. Às vezes você pergunta para um jogador. Qualquer coisa, a resposta veio, não. Vamos ouvir o que o professor tem a dizer e vamos em busca dos três pontos. Na verdade, você trazia ideias mais complexas ali, ainda que o tempo de entrevista seja muito curto ali na beira do campo, né? Você está saindo, ou na beira da quadra. Você está saindo ali, você está indo para o intervalo. Você vai voltar para a sequência do jogo. Ou no final do jogo, você está de cabeça quente. Mas ainda assim, você sempre foi um cara bastante ponderado. Isso é algo seu? Isso é algo que você foi, assim, querendo ter esse tipo de postura e foi estudando para isso? Como que surgiu essa questão da comunicação na sua vida? Bom, eu não queria, obviamente, durante a minha carreira, entrar em polêmicas, né? Eu queria jogar. Só isso. Exato. Mas é óbvio, você vai ganhando uma notoriedade, você vai jogando pela seleção brasileira. Tem a demanda também dos meios de comunicação. Então, uma coisa que a gente aprende muito cedo, né? O entrevistador, o jornalista, o repórter, ele pode perguntar o que ele quiser para você, né? Assim como você tem o direito de responder o que você quiser. Ele pode perguntar se você acha que a banana é amarela e você responde que a maçã é vermelha. E está tudo bem. Ele sabe que é esse o jogo, você sabe que é esse e acabou, né? Aí, então, você tem que só ficar atento às cascas de banana que, às vezes, vêm, né? Então, assunto polêmico, você tem que saber se desviar disso. A menos que você queira falar daquilo, né? Você tem que estar sempre atento. E se você quer falar de alguma coisa, você se prepara para isso, né? Você não vai lá, não quero falar disso e o que vier na ideia agora é um risco muito grande. Você pode até fazer, né? Mas é um risco muito grande. Mas isso não quer dizer também que eu não tenha errado. Eu já dei entrevista polêmica, sim. Já falei coisa que não devia. É que, né? Num universo, sei lá, de mil entrevistas que eu dei na carreira... Vai ter sempre uma ou outra. Vai ter, sei lá, cinco, dez polêmicos. Tá, é um percentual bastante baixo. Mais que tem, tem. Ô, Giovannone, eu quero voltar daqui a pouco a falar sobre justamente essa parte que você encerrou a carreira, porque você foi trabalhar como agente autônomo, né? Sim. E se você dá um Google aí no seu nome, principalmente quando a gente pesquisa mais essa reta final de carreira, tem várias matérias que surgiram nos mais diversos veículos de imprensa, falando sobre essa sua decisão, sobre essa sua transição de carreira, para trabalhar como agente autônomo, para olhar para o mercado financeiro. Eu tenho certeza que a nossa audiência também tem muita curiosidade sobre isso. Mas antes, uma curiosidade pessoal, eu queria saber se mudou alguma coisa na sua visão, agora que você é imprensa, né? Porque você trabalha na ESPN. Antes era uma coisa assim, você dava entrevista, imagino que você tinha uma visão da imprensa. Hoje você é a imprensa, você faz as perguntas, você recebe convidados, entrevistados e tal. Mudou alguma coisa assim? É diferente do que você pensava? É exatamente igual? Como que é essa relação para você hoje? Bom, é bem parecido daquilo que eu pensava. Por mais que eu sei que eu sou imprensa, eu não me considero jornalista. Eu me considero um comentarista. É óbvio que eventualmente eu faço algum programa de entrevista onde eu sou entrevistador. Não me sinto muito no meu grande papel assim, mas é óbvio, né? Eu tenho um programa na ESPN que é muito famoso, de muitos anos, já que chama Bola da Vez. Quando vem algum convidado de basquete, eu estou ali como entrevistador. E é claro que eu faço questão de participar, porque conversar com grandes nomes... Eu tive a oportunidade de fazer três bolas da vez. Um com a Janete, que é a Janete, grande ídolo do basquete feminino nosso. Não sou tão próximo dela, mas poxa, a gente se conhece. E outros dois que eu fiz que são amigos meus. Que é o Leandrinho Barbosa, eu joguei com ele 20 anos na seleção. E outro é o Gustavinho de Conte, que hoje é o técnico da seleção brasileira. E que é da minha mesma idade, a gente se conhece desde que a gente tem 11 anos de idade. Então, imagina, eu estou com amigos meus ali fazendo entrevistas, né? Na verdade, eu quero levantar a bola dos caras, né? Porque eles estão ali no momento deles, né? Então, mas ainda assim, eu não me vejo como jornalista. Eu me vejo como comentarista, né? E sei que eu sou da imprensa. Mas eu tenho uma passagem em que eu, quando o jogador, eu estava bravo com um comentarista. E eu dei uma entrevista contestando ele, né? Até no YouTube, quem quiser procura aí. Não vou ficar falando, não. E hoje eu me arrependo um pouco de ter dado aquela entrevista. Por mais que eu ainda ache que eu estava na razão. Eu sei que é uma posição difícil de comentarista. Ainda mais quando você está de comentarista do basquete nacional, né? Porque é um meio muito pequeno. Eu hoje praticamente conheço quase todo mundo que está jogando, né? Então é difícil, é óbvio. É aquela bom e velho ditado, né? Você não sabe o caminho do sucesso. Mas o do fracasso é você querer agradar todo mundo. E dá para você agradar. Você não pode ser só chapa branca, só falar bem. Você tem que criticar, né? E por isso, eu me arrependo de ter dado a entrevista que eu dei. Enfim. Porque hoje eu estou do lado de cá. E eu entendo também como é que funciona. Você está num papel de crítico mesmo. Você tem que falar o que está acontecendo, aquilo que você está vendo. E isso é uma das coisas que eu tento sempre nas transmissões. É óbvio que as coisas que eu vejo que eu não concordo. Ou se tem uma crítica de um lance, de alguma situação. Eu vou fazer. Mas a minha crítica vai ser sempre aquela situação. E nunca a pessoa. Então, você vai me ver. Ah, fulano de tal não está jogando bem. Não fulano de tal é um mau jogador. Tem uma diferença. Na hora, parece que é qualquer coisa. Mas, cara, para o jogador, a gente tem que ter um respeito muito grande para o cara que está lá. Porque, tipo, você nunca vai me ver falar. Ah, o jogador está sem vontade. Porque eu sei que não é verdade. Eu sei que não existe, cara. O cara treina ali todo dia. Você fala que o cara não está com vontade de estar ali. Não vejo. Alguma coisa pode estar acontecendo. Ele pode ter algum problema na família, então está um pouco fora de foco. Ele pode estar com o salário atrasado também. Isso pode estar incomodando. Mas, sem vontade, o cara não está. Então, você nunca vai me ver falando isso. Porque tem uma diferença. Eu falo que o cara está com uma intensidade baixa. E que ele está sem vontade. Sem vontade, o torcedor vai ficar com raiva desse cara. É. É o que vai... O cara está indo embora de carro. O cara não vai xingar. A gente é formador de opinião. Então, eu tenho que ter um cuidado. Eu não posso falar que o cara é... Não gosto de falar. Pode até acontecer. Mas, o cara é ruim. Não é ruim. Se o cara é profissional, ele não é ruim. Se o cara está ali na quadra. Seja na NBA, seja no NBB, seja na Seleção Brasileira. O cara não é. Não posso me permitir falar uma coisa dessa. Porque eu já estive lá. Eu sei o quão duro é chegar nesse ponto. São várias etapas, né? São muitas etapas. E ainda mais quando a gente fala de esporte brasileiro, né? O... É... Com a falta de apoio que a gente tem. De a gente não ter, por exemplo, esporte nas escolas. Então, não é todo mundo que tem acesso. Então, os atletas que viram profissionais... Cara, é assim... É... Não quero exagerar, mas são heróis, pô. Sabe? É difícil. Lógico, o futebol é uma exceção, porque o futebol tem em todo canto. Mas se você tira o futebol, os outros esportes, o apoio que tem é pouquíssimo. É muito baixo. É que o pessoal precisa ter acesso a um clube. O pessoal precisa ter acesso a uma escola da modalidade. E isso torna muito mais difícil. Isso faz com que não é todo mundo que tenha acesso. Isso não é todo mundo que tenha acesso. E aí, é um gancho interessante para a minha próxima pergunta, que é sobre a sua transição de carreira. Porque a gente está pensando aqui, você citou o futebol, né? E a gente, quando pega o top do que a gente tem hoje no futebol brasileiro, que são clubes de série A, B e até C, você vai ter ali bons salários. Principalmente os clubes da série A. Você vai ter salários que são milionários. Da série B, bons salários também, um pouco abaixo. Da série C, já são salários ali, não tão grandes assim, mas que o jogador consegue sobreviver com bastante dignidade. A partir daí, você tem uma massa de pessoas, de jovens, querendo ser jogador de futebol. E que a realidade para eles é bastante diferente do que aparece na televisão. No basquete, quando a gente vai para o que existe de melhor no basquete brasileiro, a realidade já não é comparável com o futebol. Quando a gente vai para escalas menores, você sabe melhor do que ninguém que é mais difícil ainda. Você se planejou financeiramente, inclusive, quando eu perguntei sobre o seu momento de encerrar a carreira, uma das primeiras coisas que você comentou foi, eu me planejei financeiramente. Era uma preocupação sua também, pensar assim na sua família, vou parar de jogar. É como assim, minha fonte de renda principal, nesse momento, seca também. E aí você pensou em alternativas para isso. Exatamente. Eu sempre pensei nesse ponto, obviamente, quando eu tinha 18, 19 anos, não planejando, mas eu sempre pensei nesse ponto mais por medo do que por qualquer outra coisa. Porque, você imagina, eu com 16 anos, eu comecei a jogar no adulto. Então, eu já estava com pinta de que eu ia virar profissional. Naquele momento, eu ainda consegui terminar o segundo grau, mas a hora de começar a fazer uma universidade, eu treinava dois períodos. Que hora que eu ia fazer? Não tinha EAD na época. Estou falando dos anos 98. Hoje, a EAD tem muito mais opção. Mas não tinha. Então, eu tinha... E eu sabia, naquela época, ainda a gente falava, pô, jogar até os 32, 30, 32. Então, você viu uma janela ali de 12, 14 anos. Então, eu falava, pô, o que eu ganhar dinheiro aqui? Eu preciso fazer meu pé de meia. Porque eu não vou estudar. Depois, como é que eu vou arrumar emprego? Pensava bem assim. Você já pensava assim com uns 16 anos? É, 16, 17. Cara, não vou estudar. É bastante maduro, hein? Porque o meu irmão mais velho, eu sou o caçula de três. Então, eu lembro que meus pais, numa janela de dois anos, de três filhos, ficaram sem nenhum em casa. Porque o meu irmão mais velho foi fazer faculdade de engenharia em Bauru. Eu sou de Piracicaba. E dois anos depois, eu e o meu irmão do meio, a gente veio para São Paulo para jogar. A gente veio correr atrás de bola. Então, eu via meu irmão mais velho que estava estudando engenharia. Eu não ia estudar. Falei, cara, depois o que você dá vida, né? É óbvio que depois eu não imaginava que o basquete ia crescer da maneira que cresceu no Brasil. E quando eu falo basquete, eu falo basquete em geral, né? A questão de... Principalmente da NBA, né? O basquete brasileiro cresceu também, mas poderia crescer ainda mais. Mas assim, o consumo do produto basquete cresceu muito no Brasil. Por isso que hoje, inclusive, eu estou na TV. E você anda aí pelas ruas, você vê pessoas com camisas de time. Sim. Em geral, americanos. Mas você... Então, se a pessoa compra a camisa de um time que também não é barato, porque camisa de time de futebol, o pessoal tem mais a referência. É caro. É, mas de basquete também não é barato. Não. Se a pessoa compra, porque ela gosta muito e ela acompanha, né? Exatamente. Exatamente. Então, hoje tem muita demanda de basquete. Tanto que você vê e tem transmissão de NBA todos os dias. Se você é fã mesmo e você assina todos os streamings e TVs a cabo, enfim, você consegue acompanhar muito bem o basquete. Além do League Pass que você pode assinar, que é o programa da NBA mesmo que você assiste todos os jogos. Bom, mas voltando. Então, não sabia. Não sabia qual era o futuro depois de parar de jogar. Então, eu comecei a me interessar, saí muito novo do Brasil com 19 anos, eu fui para a Espanha com bons contratos e tal. Falei, gente, eu preciso capitalizar isso aqui. E aí foi quando eu li o Pai Rico, Pai Pobre, pela primeira vez lá em 2000. E aí que eu comecei a entender um pouco do mundo dos investimentos. Ainda a gente tinha muito pouco acesso a investimentos, principalmente em mercado financeiro. Então, eu comecei a investir bastante em imóveis. Depois você vai mudando, você vai transferindo. E conforme eu fui aprendendo a investir melhor o meu dinheiro, eu fui mudando a questão de investir só em imóveis. Peraí, tem um mercado financeiro aqui que tem uma boa rentabilidade. Enfim, e aí você vai... Eu fui estudando cada vez mais. Eu fui ganhando gosto para estudar sobre mercado financeiro e sobre investimentos. E aí eu comecei a fazer cada vez mais o meu pé de meia e foi nisso que eu comecei a me planejar também, para poder parar de jogar e ter uma tranquilidade financeira de poder escolher o momento que eu queria parar de jogar. Poxa, isso é muito legal e é um privilégio mesmo. É resultado dessa sua consciência que começou muito cedo. E aí o mercado financeiro surge na sua vida a partir desse momento. Quando você para de jogar, acaba se tornando uma opção bastante relevante porque você vira agente autônomo. Era um caminho que você já queria? Você falou, poxa, eu quero virar agente autônomo. Como que você foi parar nesse momento da sua vida? Você é agente autônomo até hoje, não é? Sim, sim. Legal. Na verdade, eu não queria porque eu achava que era muita responsabilidade. Pegar o dinheiro dos outros. É, mexer com o dinheiro dos outros. E continua sendo. Não deixa de ser. Mas eu comecei a ajudar algumas pessoas próximas de maneira informal. Eu assinava casas de research, de relatórios. Então eu lia, eu fazia a minha própria carteira. E sempre o pessoal começou a saber que eu gostava, me perguntava. Então eu começo a ajudar pai, eu começo a ajudar mãe, sogro, sogra, amigo. E vai, vou ajudar. Faz assim, estou fazendo isso aqui. Olha essa oportunidade. Enfim. E aí comecei a pegar gosto. Aí todo mundo, poxa, vai trabalhar com isso. Vai trabalhar com isso. Será? 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 E aí comecei a postar algumas coisas nas redes sociais sobre investimentos e tal. Até que um amigo meu, que é um planejador financeiro, veio conversar comigo. Ô, Gui, você não quer me ajudar a captar? Eu trabalho com muito atleta e tal. Ele me explicou o que ele fazia. E ele falou, ah, eu tenho parceria com agente autônomo. Falei, tá, e se eu for esse agente autônomo? Ah, daí é minha parceria com você. Os meus clientes, a gente trabalha junto com eles. Falei, então pronto. Daí eu fui estudar, fui tirar minha certificação da Ancord, para virar agente autônomo. Acabei entrando na B-Side Investimentos, que é o escritório que hoje eu estou dentro lá. E continuo trabalhando, né? Obviamente, a ideia era atender atletas. Mas, no final das contas, você acaba atendendo atleta, empresário, médico, advogado. Aí você, né? Porque, no final das contas, eu tenho uma rede conhecida muito grande. E aí, um fala para o outro, um fala para o outro. Não precisa nem ficar fazendo tanta alarde assim, não. É só uma questão de conversar, mesmo de fazer network. E aí você consegue os seus clientes para além desse mundo dos esportes, né? Exato. Mas, focando de novo aqui nos seus colegas de trabalho, na época que você atuava como jogador de basquete. Você acha que é uma preocupação comum, ou pelo menos da maior parte deles, assim, pô, o pós, né? O pós-carreira, o que fazer quando parar, quando não estiver mais ali na quadra. Quando você chega para essas pessoas e você fala assim, olha, vamos conversar aqui sobre investimento. Você quer entender mais como você pode rentabilizar o seu dinheiro? Como que é a recepção, em geral, ô Giovannone? Olha, infelizmente, os atletas, eles não têm muito essa consciência, sabe? Agora está melhorando. Pouco a pouco, acho que o pessoal está entendendo que a carreira é curta. E por mais que a carreira se alongue, né? Hoje, tem gente jogando até 40, até o Tom Brady, 45 anos. A nossa vida também está mais longa, né? A nossa expectativa de vida. Então, você tem aí, depois que você para de jogar, você tem mais 40 anos de vida, 45, talvez 50 anos de vida, que você tem que fazer alguma coisa, né? O problema está nesse período de transição, né? Porque uma vez que você para, até que você tenha uma outra ocupação, seja como técnico, seja como dirigente, seja como comentarista, comentarista, ou que você saia do esporte completamente, você tem um período de transição que você tem que se adaptar a uma outra profissão, né? O negócio é que as contas não param de chegar. O mundo não vai parar para você se adaptar a essa sua nova realidade, né? Então, por isso que é importante as pessoas se programarem, as pessoas programarem uma renda extra, né? Aí vai de cada um, né? Tem gente que gosta de ver o negócio pingando lá todo mês, tem gente que gosta de ver o patrimônio crescer e já deixa uma reserva para ir gastando enquanto esse patrimônio cresce, né? Isso não importa. O que importa é você ter essa consciência. E pouca gente tem. Eu não sei se o pessoal... Eu desconfio, tá? Assim como falar de morte é um tabu, né? Falar de parar de jogar também é um tabu, né? Então, o pessoal, por ser um tabu e não querer enfrentar a realidade, não fala muito sobre isso. Então, não quer encarar. E aí, às vezes, por não querer encarar, acaba negligenciando um pouquinho essa parte financeira de pensar no futuro. Mas é um grande erro. É um grande erro porque é isso. Você vai ficar 20 anos fazendo uma coisa e se você não arruma algum emprego naquele meio ali, ou por mais que você arrume um emprego, a diferença salarial é enorme. É um abismo. Por dois motivos. Primeiro que você começa uma carreira nova, então você não vai começar com aquele salário que você tinha. E segundo porque a realidade é diferente. O jogador vai sempre ganhar mais. Não tem. É jogador que ganha jogo. Não é técnico, não é dirigente. É jogador. Então, o jogador tem que ganhar mais. Mais responsabilidade, maior ganho. Então, mas eu vejo ainda. Ah, não. Depois eu vejo isso. Ah, não. Depois eu vejo isso. Só que depois chega. E aí, a hora que chega, você pode tomar uma pancada grande. Ô, Giovanni, você vai falando aqui, vai me aparecendo várias perguntas, né? Fica à vontade. Eu quero te perguntar agora a respeito de gestão. Porque parte da nossa audiência, e que bom, né? Tem muitos empresários e empresárias que acompanham a gente. Tem muito pequeno empreendedor que quer ter o próprio negócio, ou que tem o próprio negócio já. E que aí tem ali dois, três funcionários, empresários maiores, que tem um time maior também para fazer ali a gestão. E tem uma frase nos esportes coletivos, que diz assim, jogador derruba técnico. Jogador derruba técnico. E você, durante toda a sua vida, eu acho que passou por diferentes técnicos. E conviveu ali no vestiário, com climas, acho que muito favoráveis, depois de uma vitória. Ou com, às vezes, o clima quente, depois de uma derrota, um jogador cobra o outro, o cara não está indo tão bem. Com a sua experiência que você tem dentro de vestiário, como que você vê essa questão da gestão para sucesso de negócio? O negócio pode ser um time de basquete, vitorioso ali, chegou no final da temporada, bateu campeão. O negócio pode ser o empresário que está ouvindo a gente agora, que tem a empresa dele, que está com dificuldade para conseguir ali, colocar o seu time, os seus colaboradores em linha com os seus propósitos. Você já viu, assim, a falta de gestão, derrubar técnico, fazer um time com potencial, não chegar, não atingir esse potencial máximo. Como que você observou isso ao longo da sua carreira também? Olha, já vi muito, já vivi, inclusive, isso. Já vi, assim, não, não, sinceramente, eu nunca vi, assim, até vi, vai, jogador querendo derrubar técnico, mas você vê muito jogador, às vezes, ele está incomodado com o papel dele no time, né? Então, poxa, como é que você vai tirar o máximo desse cara se ele não está contente ali, né? E eu acho que tem muito a ver com a questão do empreendedorismo, principalmente o esporte coletivo, né? Que se você não tem todo mundo remando para o mesmo lado, fica difícil você chegar onde você quer chegar, né? Isso no empreendedorismo e isso no esporte coletivo, né? Se o seu técnico ou o seu chefe, ele é um cara que só manda, mas não dá exemplo, difícil você ter sucesso também. E isso é, são as semelhanças que eu vejo, né? E ao mesmo tempo que eu vejo que uma vez que a empresa, às vezes você está numa empresa, dentro de um time, talvez você não tenha um grande protagonismo dentro do seu setor, mas a sua empresa está voando, o seu sucesso individual, ele é muito maior. A mesma coisa num time. Se você está num time, que talvez você tenha umas médias um pouco mais baixas do que você tinha num outro time e tal, mas o seu time está ganhando, você é muito mais valorizado, porque você é tido como um vencedor, né? E aí o seu próximo contrato, ele tende a ser maior, né? E eu cito muito o exemplo, quando eu estava em Brasília e a gente foi tricampeão do NBB, fomos bicampeões sul-americanos, ou seja, a gente estava muito bem, a gente sentava para negociar contrato, a gente pensava num número, os caras vinham com outro maior. Você falou, peraí, pô. Mais do que você queria. Tá bom. Aceito. É, você falou, meu Deus do céu, o cara te desarmava, porque ele estava tão contente com você que estava tendo resultado, que, né? Então fica fácil de negociar. Por quê? Porque você acaba trazendo resultado para o seu chefe, ele não quer perder esse resultado, ele quer continuar tendo esse resultado, então ele vai te valorizar. E se ele não te valorizar, você vai para outro lugar que vai te valorizar. Então você tem essa questão. Então o resultado do todo, ele tem que ser sempre maior e vai ser sempre mais valorizado do que o do individual, né? Seja no empreendedorismo, seja nos esportes coletivos. Agora, Giovanni, você, Guilherme, você foi, muitas vezes, oh, Giovanni, MVP. Sim. Você ganhou como o melhor jogador do campeonato. E a gente está falando aqui sobre essa questão de você não olhar o individual, você olhar o todo, né? Você olhar ali assim, olha, o time está indo bem, eu estou indo junto. A empresa está indo bem, eu estou indo junto também. Mas quando você ganha um título individual de melhor jogador do campeonato, como que você lida? Primeiro com o seu próprio ego. Foi um problema para você? Falar assim, poxa, eu sou bom realmente no que eu faço? Porque a gente ouve aqui, já recebi convidados, falar assim, olha, comecei a investir, comecei a ganhar muito dinheiro, achei que eu era o super-homem, aí levei uma traulitada e perdi quase tudo o que eu tinha. Você chegou a ter esse tipo de problema também? Ou você sempre lidou bem com isso, sabe que as coisas, as coisas de momento e o grupo em volta, porque acho que você, a partir do momento que você é eleito o melhor jogador de uma competição, o próprio grupo acho que olha para você, é natural que vê ali uma liderança e uma referência. Como que você lidou com isso ao longo da carreira? Essa é outra semelhança que a gente tem do investidor com o jogador. É exatamente igual. Uma vez que você, se você acha que você está acima de todo mundo, se prepara que você vai tomar. não vou falar que eu não tive, que eu já tive, mas assim, eu nunca externei eu achar que eu era melhor, mas dentro de mim, as, ah, não, hoje eu não preciso treinar um pouco, porque eu já estou... Cara, toda vez que na minha cabeça passou isso e que eu tomei alguma atitude nesse sentido, eu caí do cavalo. Não precisei nem externar isso. Isso aí, eu vivia com esse demônio comigo, então eu sempre falava, pé no chão. Ah, foi o MVP agora? Beleza. Amanhã já tem alguém querendo me derrubar. E se eu não tiver, se eu não continuar fazendo o que eu faço todo santo dia, vão me derrubar. Então é uma questão de, o esporte tem muito disso na verdade da vida, tem disso, né? Todo dia você tem uma nova oportunidade para se provar, né? Então é uma competição, por mais que é clichêzão, mas é uma competição consigo mesmo, né? Então você tem que tentar ser melhor todo dia um pouquinho, porque senão vai ter alguém que vai querer te derrubar. E isso vai estar sempre. Não tem jeito, né? Seja no esporte, seja na vida do empreendedor, na vida como comentarista, não importa, né? Então você tem que estar sempre querendo melhorar. Faz parte da evolução como ser humano, né? Isso não quer dizer que você tem que diminuir os outros, achar mais que os outros, não, não. Longe disso. Na sua profissão, e aquela coisa, né? O pessoal sempre fala no esporte, ah, não, mas o melhor jogador tem que ter alguns privilégios dentro do time. É, já ouvi falar muito isso também. Cara, eu sou completamente contra. Por quê? Porque é time, cara. O jogador, que ele é o melhor time, ele já tem os privilégios. Quer o quê? Jogar mais, ter mais a bola na mão, no caso do basquete, você tem mais responsabilidade, você tem mais holofote em cima de você. Esses são os seus privilégios. Depois, em trabalho que envolve todo mundo, você não tem que ter privilégio. porque senão, o cara que tem menos holofote que você, ele vai falar, pô, mas o cara tá treinando menos que eu. Eu tô aqui ralando e tal, tudo bem que ele tá... Mas chega uma hora que ele cansa. Agora, se ele ver o cara treinando o mesmo tanto que ele, ele fala, putz, o cara é melhor mesmo, tem que jogar. Não vai ter problema com esse cara. É, porque o treino é no mesmo nível. Lógico. E o talento é assim. É lógico. E às vezes, e o cara que ele é melhor, ele não é melhor só por causa do talento. Porque ele treinou. Porque ele trabalhou mais. Eu ia te perguntar isso agora. O que que vale mais pra você? O talento ou uma pessoa, um jogador, um atleta, um funcionário, um colaborador que é obcecado? Que é aquele que treina, que ele não é tão bom assim, ele não é tão inteligente assim, no caso, vamos pensar aqui no estudante, né, que tá acompanhando a gente. Chega neném aí, né, o neném rolou, um monte de vestibular. Aquele estudante que não é o gênio da sala, mas é aquele que sempre estuda, que não deixa a rotina pra trás. O que que vale mais pra você como atleta, como pessoa? O talentoso ou o obcecado? Então, aí é que é o grande pergunta. O que que é o talento, né? O talento é você ter uma aptidão, um gosto por alguma coisa e você ir atrás dessa, né, praticar essa atividade, a exaustão. Por quê? Porque você gosta, você gosta de fazer aquilo. Então, pra mim isso é o talento, né? Então, elas andam praticamente juntas pra mim. É claro que você vai, talvez o cara, dentro do basquete, ah, ele não tem o talento, talvez, pra meter bola, mas o cara é um excelente marcador, ele passa muito bem a bola. Esse cara não tem o valor dele? Lógico que tem, né? Isso quer dizer que ele não trabalhou o tanto quanto o cara que mete bola, trabalhou. Só que ele trabalhou outras habilidades, né? Então, pra mim, o cara que trabalha, ele vai ter sempre o talento dele. Então, pra mim, eu prefiro um cara muito trabalhador, disciplinado, que talvez não não meta tanta bola, só pra gente manter no basquete aqui, que é aquele cara que mete bola assim, mas, sei lá, aí um dia ele não tá muito afim, né? Então, eu prefiro o cara que eu sei o que ele vai me dar todo santo dia, mesmo que seja um pouco abaixo daquele cara que tem uma capacidade de fazer 50 pontos no dia, mas você não sabe quando ele vai fazer os 50 pontos. Eu prefiro esse cara aqui, que tá todo dia ali, na rotina, fazendo o trabalho dele, e, principalmente, esse cara aqui, ele vai dar o exemplo pra todos os outros grupos. Esse cara aqui que fala, ah, não, eu tenho talento, já fiz tudo na minha parte, eu meto bola, mas talvez não treine tanto, ele pode contagiar os outros, e aí sim o seu time desfaça. É, o exemplo transforma, né? O exemplo puxa, né? Exatamente. Ô, Giovanni, eu vou trazer aqui algumas percepções e alguns comentários que eu já li em outras edições do Move Voice, que a gente também falou sobre a questão da dedicação, do trabalho, algumas pessoas já escreveram pra gente falando assim, poxa, eu me dedico, sabe? Eu trabalho, eu me esforço pra chegar em determinados lugares, mas quando chega a hora, o nervosismo me trava, sabe? Eu fico muito tenso, eu não consigo desempenhar tão bem quanto eu sei que eu poderia, e eu trabalhei pra isso. Então é uma questão individual, evidentemente, a pessoa às vezes é muito ansiosa, as pessoas às vezes é muito nervosa, e acaba travando. Então antes da gente falar propriamente sobre isso, eu queria saber se já aconteceu com você em algum jogo, uma decisão, algum momento assim da sua carreira enquanto atleta, que você estava muito preparado pra aquele momento, mas que você ficou muito nervoso e não conseguiu desempenhar tão bem quanto você acha que poderia. Já aconteceu com você? Já. Isso já aconteceu com todo atleta, você pode ter certeza disso. Porque faz parte do aprendizado, faz parte do crescimento também. E aí você tem, óbvio, eu já passei por momentos em que eu errei a bola decisiva, eu já passei por um momento em que eu acertei a bola decisiva. Então, como você supera isso? Como você lida com isso? Eu acho que você tem que usar de algumas ferramentas, de algumas artimanhas pra você, que não são artimanhas, na verdade, são exercícios pra você superar esse tipo de pressão, que é uma coisa que a gente mesmo coloca na nossa cabeça, às vezes, né? É questão, é que não é um medo, né? Estou já conversando até com a minha própria psicóloga, né? Ela falou, mas o que é o medo? O medo é uma coisa que pouco a pouco a gente vai colocando na nossa cabeça. Uma criança que ela nasce, ela não nasce com medo. Você pode ver, um bebezinho, ela tá no sofá, ela vai se mexendo, você sabe que ela vai cair, mas ela não tem medo. Os pais que ficam loucos, né? Os pais que ficam loucos. E exatamente, a criança reage a reação do pai, né? Então, a gente, obviamente, com a vivência, a gente vai, ó, isso aqui eu vou me dar bem, isso aqui eu vou me dar mal. Então, a gente vai colocando isso na nossa cabeça. Como a gente faz pra tirar isso, principalmente no esporte ou até mesmo na nossa atividade? É você continuar praticando. Duas coisas. Primeiro, é o treinamento pra você automatizar alguns movimentos, no caso do esporte, né? Então, você treina muitos arremessos, você treina habilidade de bola, você treina passe. Pra quê? Pra chegar um momento que você tá, esse movimento já é automático, você não pensa mais pra fazer ele. Então, já sai mais fácil. Você vai ter que pensar pra fazer outras coisas, né? E a segunda coisa que você faz pra diminuir essa pressão é rotina. Rotina pra tudo, né? É óbvio, dentro de um jogo em que você tá com 200 batimentos de frequência cardíaca, lá em cima, um cara te pressionando, querendo roubar a sua bola, é difícil você ter uma rotina. Mas eu tô falando num lance livre, por exemplo, você pode ter uma rotina, lance livre é você, a bola e o aro. Ah, mas tem torcida, beleza, mas é você, a bola e o aro. Né? Então, o que você faz ali? Se você faz uma rotina de arremesso de lance livres, você automatiza, e até uma maneira de você se concentrar. Então, você já sabe qual que é a rotina que você vai fazer. Ah, então eu vou pegar a bola, eu vou respirar fundo, vou dar três batidas, olhar pro aro, pensar no movimento, e a altura da bola que eu tenho que colocar. Beleza. Sempre isso, você automatiza esse movimento também. E você tira aquela pressão de, putz, e se eu errar essa bola? Não, não. Você não vai pensar nisso, você vai pensar na sua rotina que você tem que fazer. Quando você coloca essa rotina e automatização dos movimentos, ou das coisas que você tem que fazer, você, uma parte da pressão, você já tira e já fica mais leve pra você fazer suas coisas. Ô, Giovannone, no mercado financeiro, você tem menos variáveis, né? Você não tem a torcida, você não tem o contato, na hora que você tá ali operando, não tem ninguém te batendo, puxando a sua camisa, é você na frente do computador. É algo mais frio. Mas não dá pra dizer também que não mexe com as emoções, porque mexe. Você compra uma ação, você vende uma ação, você compra um ativo, vende um ativo, você tá vendo ali na hora o seu patrimônio aumentando ou diminuindo. O que que já te fez passar mais nervoso, o basquete ou o mercado? O mercado. Você tá menos tempo no mercado do que você jogou, hein? Exato. O basquete tá há 35 anos, né? O mercado te fez passar mais nervoso. É, mas também depois você aprende, né? É que nem você, durante um campeonato, mesmo durante um jogo, você passa por altos e baixos, né? E quando você tá, você perde três jogos seguidos, você vai se desesperar? Mas eu não vou jogar mais. Não, você não pode não jogar mais. Você vai sair do campeonato, não, você continua trabalhando pra que você saia daquele momento difícil, né? Ah, você teve uma, duas temporadas ruins? Acontece. No mercado financeiro também. Tem época aí de bear market que você vai ficar quanto tempo aí sem ver a sua carteira subir se for carteira de ações? Né? Então, você tem que ter paciência. Eu acho que tanto no basquete quanto no mercado financeiro, você tem artimanhas, vamos dizer, não é essa palavra que eu tô procurando, mas você tem modos de... meios, ferramentas... É, ferramentas de você operar que você vai... que vai te dar uma tranquilidade que no longo prazo vai te dar o resultado, né? No caso do mercado financeiro, é diversificar. Não tem muito. E aí, uma vez que você determina... E essa comparação eu faço sempre com os atletas quando eu quero explicar uma questão da diversificação, porque que é importante. quando você vai montar um time de basquete, você não contrata só o cara que mete bola de três. Você precisa contratar o cara que defende, o cara que pega rebote, o cara que dá assistência, você precisa de um técnico, você precisa de um fisioterapeuta, de um assistente técnico, preparador físico. Você precisa de todo tipo de pessoa ali pra você ter uma equipe equilibrada. Né? E a mesma coisa no mercado. Você vai comprar o quê? Só a ação de small caps? Você vai ficar maluco, né? Ou você não vai investir em dólar, você não vai investir em renda fixa? Eu acho que você precisa ter um pouco de tudo, né? Porque uma vez que um não está bem, o outro pode estar bem e vai segurar as pontas pra você. Né? Então, é essa a comparação. Então, a ideia é você traçar uma estratégia e seguir essa estratégia, né? A menos que você veja que essa estratégia realmente não está funcionando, aí você muda de estratégia, mas dentro de toda a estratégia vai ter um momento de dificuldade. Se você souber que você está naquele momento de dificuldade e ter paciência e continuar trabalhando pra isso, e não estou nem falando de mercado financeiro, hein? Estou falando de basquete também. É, sem dúvida. E quando você falava aqui, eu fiquei pensando muito naquela história, né? Que a gente ouve assim, ah, o segredo pra um time não dar certo é ficar trocando técnico ao longo da temporada várias vezes. Se você ficar mudando sua estratégia no mercado várias vezes também, é mais ou menos a mesma coisa, né? Você está trocando técnico no meio do campeonato, você não deu nem tempo pra aquela tese maturar, você às vezes vê um movimento de mercado que é claro que machuca, ninguém está falando aqui que perder dinheiro é bom, é normal, mas quando você entende o que está acontecendo ali, você tem um planejamento de longo prazo, que me parece que o seu olhar é um tipo de olhar, um investimento que olha mais para o médio e longo prazo, né? Sim. Se você monta uma carteira nesse sentido, você entende que oscilações de curto prazo fazem parte do processo. Você não vai querer trocar estratégia no meio do caminho, né? Exato, né? E sem falar que se você troca de estratégia sempre no meio do caminho, muito provavelmente você está sempre comprando alto. É, você só compra a topo, né? É, você fala essa estratégia está boa, a hora que você vai comprar é a hora que já foi. O pessoal está realizando, né? Exatamente. E a mesma coisa no esporte. Você, ah, teve três derrotas seguidas, você manda o técnico embora, cara, talvez era o que precisava para ele, para o técnico, achar a maneira correta daquele time jogar. Ou no planejamento dele é normal ter um calo de prestação para depois começar a subir. E você manda o cara embora? Ou se o técnico sabe que ele vai ser mandado embora a qualquer momento, ele nunca vai pensar na temporada toda, ele vai pensar a cada jogo. E isso não... A impacto ao rendimento, né? Ah, estatisticamente é comprovado que não funciona. É, não dá certo. Ô, Giovanone, você passou acho que por grandes momentos, assim, eu estou te ouvindo aqui, estou te vendo também, eu fico lembrando, né? Eu sempre fui muito fã de futebol, sempre gostei. E basquete era aquele esporte que quando tinha uma Olimpíada eu sempre assistia. Basquete e natação porque eu fiz natação durante muito tempo. E aí eu ficava assim, era futebol o ano inteiro, quando tinha algum campeonato mais de basquete e tal. E aí depois eu fui gostando mais de basquete, hoje eu estava até conversando com você, né, fora do ar, que eu assisto, acompanho a temporada da NBA e tal, uma coisa que eu gosto. E eu me lembro, assim, de te ver jogando, né? E, poxa, às vezes é um desespero estar na TV assistindo a Olimpíada, né? Você participou de duas, né? Você participou em Londres em 2012 e participou no Rio também. E aí quando eu fui pesquisar sobre você para a gente ter essa conversa aqui, várias matérias sobre Londres apareceram, né? Você falando sobre a Olimpíada de 2012. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso também, assim. Foi um êxtase participar dessa Olimpíada, a eliminação ali foi um momento de frustração, foi ou superou as expectativas até onde o Brasil chegou. Como que foi para você participar dessa Olimpíada? Que o Brasil para. Para em Copa do Mundo, que a gente está vendo agora também, mas para em Olimpíada e acho que é um momento, como eu também, e nem incentivo isso, acho que a gente tem que acompanhar os esportes durante todo o ciclo olímpico, mas é um momento que, de fato, o brasileiro para para olhar outros esportes com mais atenção, né? Como que é para você estar ali sabendo que tem um país inteiro te olhando, torcendo e cobrando, né? Tipo, a pessoa, o torcedor, não acompanha o ano inteiro, mas cobra como se acompanhasse. Ah, sim. Isso sem dúvida alguma, né? A gente sempre brinca que o brasileiro não gosta de esporte, ele gosta de ganhar. Ele gosta de ver, de acompanhar quem está ganhando. É bom, é assim que é e a gente tem que saber lidar com isso também. É claro que a Olimpíada... Nossa, você fala isso numa entrevista um dia depois de um jogo sem arrumar uma dor de cabeça. É, eu sei. Eu sei. Isso eu não falaria, é óbvio. É, sei. Mas... Mas é 100% verdade o que você acabou de falar. Mas é, isso aí até foi provado estatisticamente, né? Eu tinha um dirigente lá de marketing em Brasília que ele mostrou para mim essa pesquisa, ele falou, não, o brasileiro gosta de ganhar. Ele não gosta do esporte. O esporte, beleza, é legal porque acompanha, é emocionante, mas ele vai olhar o esporte que está ganhando. Eu estava vendo isso comparando a audiência com a Fórmula 1, na época em que você tinha o Ayrton Senna e depois quando você não tem mais o Ayrton Senna, você tem outros brasileiros que despontam ali e aquela história, se a pessoa está na Fórmula 1, porque é boa, não tem como você chegar na Fórmula 1 e não ser ruim, mas pelo fato de não ganhar, alguns pilotos ali ficaram estigmatizados, né? O Rubinho é o maior deles. O Rubinho é o cara mais justiçado que tem. E mostra como a audiência foi caindo. Quer dizer, se não tinha um brasileiro ali vencendo, sendo o melhor, pouco a pouco você vai deixando de acompanhar aquele esporte ou qualquer coisa assim. Mas estava falando do Rubinho, esse tipo de... Ah, você coloca uma caracterização numa pessoa, uma pecha numa pessoa, num atleta, né? Num profissional. É difícil lidar com isso também, né? O atleta que vive isso. Exato, né? E a gente estava ali, antes de Londres, a gente estava há 16 anos sem ir para a Olimpíadas. E a gente classificou em 2011, num pré-olímpico que todo mundo aqui fala, não, não vai classificar de novo. Porque a gente foi sem... Sem três jogadores muito importantes para a gente que na época estavam na NBA, que era o Leandrinho, o Anderson Varejão e o Nenê. Nossa. Né? Então, e eram só duas vagas. A Argentina estava com o principal time deles, que é aquele time que foi praticamente campeão olímpico. Você tinha uma República Dominicana com três jogadores da NBA importantes, que era o Alhofford, Francisco Garcia e o Charlie Villanueva. Você tinha Porto Rico, que era muito forte. O Canadá... O Canadá não estava com um time tão forte, mas era difícil. Era uma vaga difícil de conquistar. E a gente treinou 57 dias, enfiado em hotel e dois períodos treinando que nem uns loucos e conquistamos essa vaga. Mesmo com a imprensa falando que a gente não conseguiria a vaga, a gente não falou nada. Não, vamos fazer o nosso trabalho aqui, fechadinho ali e conquistamos a vaga e foi uma grande conquista. Depois, obviamente, chegamos os Jogos Olímpicos, a gente já tinha experiência de Mundial, Pan-Americano, Sul-Americano. Tinha jogado tudo, só não tinha jogado a Olimpíada. E a gente chegou uma semana antes de começar os Jogos Olímpicos em Londres, o que foi bom para a gente se adaptar e tal. E a gente fez uma boa Olimpíada. Lógico que a gente saiu nas quase final, perdemos para a Argentina, terminamos em quinto pela campanha que a gente fez na primeira fase. E é uma ótima campanha. A gente estava fora há 16 anos, terminamos em quinto. Poxa vida. Mas é aquela coisa, o nosso grande problema. Principalmente no basquete brasileiro, o pessoal não acompanha o basquete mundial em geral. Então, acho que a gente ganha dois jogos, esse time dá medalha. cara, você pega o basquete masculino, todo ano, seja mundial, seja Olimpíada, é lógico, Olimpíada não, porque Olimpíada são só 12 times. Mas você tem ali no mundial que são 24 ou 32, agora não sei, você coloca 12 a 14 times e você fala, esse time tem chance de ganhar medalha. Times fortíssimos, né? É muito time forte. Aí você chega na Olimpíada com 12, você vai falar, tem 8 que tem chance. Então é muito difícil. E aí cria-se a expectativa, e se não chega nem perto da expectativa, aí fala, ah, decepção. Não é decepção, cara. É difícil mesmo. É difícil, é muito difícil. E a Olimpíada no Rio, qual foi o seu sentimento em relação a ela, sua sensação? Sua segunda Olimpíada, se estava mais à vontade, se estava igual à anterior em Londres, se estava menos à vontade pelo fato da cobrança, por ser no Rio, sabe? Existia, acho que em todos os esportes, aquela expectativa também do Brasil bater recorde de medalhas, da Olimpíada, pela Olimpíada está sendo aqui, né? Enfim, como foi que você se sentiu para disputar esses Jogos Olímpicos? Olha, eu estava mais à vontade, porque eu já sabia na minha cabeça ali que era a última competição com a seleção que eu ia. Então eu queria aproveitar ao máximo, eu treinei bastante, né? Tanto que eu fiz, eu joguei muito bem também essas Olimpíadas. A gente teve um jogo contra a Argentina que a gente vacilou, acabamos perdendo e acabamos ficando fora depois da primeira fase. Num grupo muito difícil, mas também que se a gente ganha aquele jogo, teria mudado completamente a nossa história. E a gente realmente vacilou naquele jogo. Mas foi assim, uma experiência fantástica. Na verdade, foi o único torneio oficial que eu joguei com a seleção brasileira em casa. Eu não tinha jogado Pan-Americano em 2007, que eu estava lesionado. Então eu tive... Nossa, eu não tinha pensado nisso. A única experiência que eu tive de jogar em casa no torneio oficial com a seleção brasileira adulta foi essa. E que foi a última depois de 20 anos de seleção brasileira. Cara, é verdade. E clubes no Brasil, né? Você passou por vários. Tem algum que te marcou mais? Brasília, né? Acho que ficou muito marcado na sua carreira. Era um objetivo jogar ali na capital federal? Ou realmente a coisa foi acontecendo quando você viu a proposta de trabalho era boa, fez sentido você foi pra lá e acabou tendo muito sucesso, né? Foi o time da sua... Pensando no Brasil aqui... É, foram dois, né? Um é o Pinheiros aqui de São Paulo que foi onde eu comecei. Começou a carreira. Eu acabei ficando 5 anos. E o outro com certeza foi Brasília, que eu fiquei 8 anos em Brasília. Calor pra caramba. É, Brasília não tem inverno e verão, né? Tem seca e chuva, né? É, isso aí. Então, é... Mas eu adorava Brasília, adoro Brasília, aliás. Sempre muito carinho pela cidade, por tudo aquilo que a gente conquistou lá também, né? E fiz grandes amigos lá também. Então, eu tenho muito carinho por Brasília. Você sabe que quando você vai em Brasília e tem sucesso, independentemente de qual seja a área, o pessoal já fala assim, será que não vai virar político? Você já pensou em se envolver com política alguma vez nessa área de esportes, assim? Porque, como eu te falei, você se comunica muito bem, você tem uma visão econômica, o que é importante pra qualquer área, e você é uma referência no esporte. A gente tá vendo agora, né? No momento que a gente grava essa entrevista aqui, nomes do esporte sendo anunciados no governo de transição do presidente eleito, Lula, né? Já te passou pela cabeça essa possibilidade num futuro de trabalhar assim, não no setor privado, mas no público? É algo que faz sentido pra você, ou, Giovannoni? Olha, enquanto eu jogava lá, até tive alguns amigos que vieram me sugerir essa... essa ideia, né? de, eventualmente, me candidatar a deputado, enfim. Mas aí, conversando, obviamente, com a minha esposa, a ideia não andou pra frente, porque é muita exposição, né? Eu tive uma experiência como presidente de associação de jogadores, que quer queira ou quer não, é envolvimento com política, não foi muito agradável, não gostei muito de fazer esse papel, não. Então, a vida pública, pra mim, acho que não combina muito, não. Não penso nisso pra frente, não. Vamos voltar pra privada, então. Porque hoje, na privada, além do seu trabalho como agente autônomo, tem o seu trabalho também na ESPN, que a gente começou a falar aqui no início do bate-papo, da conversa, mas a gente não aprofundou tanto. Bom, você se fala bem, é muito articulado, como que a ESPN apareceu na sua vida, né? Ou, você já queria fazer essa transição de carreira, do tipo, vou parar de jogar, mas quero virar comentarista. A gente vê muito isso também em outros esportes, né? A pessoa para ali de praticar a sua atividade e virar comentarista daquilo, afinal de contas, é uma especialista, viveu aquilo, sabe detalhes de que quem não jogou, não sabe. A prática é diferente da teoria. Era um objetivo ou aconteceu? Foi acontecendo. É claro que quando você tá jogando, você sempre pensa, o que eu vou fazer depois? Ah, vou virar técnico, vou virar dirigente, comentarista. Bom, comentarista era legal, só que você não tem muitas vagas, você não tem muitas opções, às vezes aparece uma vaga numa televisão, mas ele não tem campeonato, aí não adianta muito. Enfim, mas enquanto eu jogava, apareceu algumas oportunidades, alguns convites pra mim na ESPN, porque mesmo quando eu jogava em Brasília, ou joguei no Vasco, que eu tava no Rio, eu tinha casa aqui em São Paulo, então sempre que eu tava de férias, eu tava por aqui. Então daí, houve alguns convites da ESPN pra ir comentar alguns jogos como convidado. Tava o narrador, tava um comentarista e eu como convidado. Geralmente, durante as finais da NBA, ou então durante o ESPN League, é um programa que fala de esportes americanos. Então eu ia, participava, sempre mantendo, né, aquela mesma tranquilidade que eu dava em entrevista, eu usava pra falar ali, né, sem entrar muito em bola dividida, em polêmica, porque eu ainda não era comentarista, eu era convidado. Mas sempre tentando falar de uma maneira ponderada, né, e quando eu ia comentar os jogos, eu comentava aquilo que eu via de jogo, sem tentar entrar muito em estatística, via alguma estratégia e comentava aquilo. E fui indo bem, né, conversando com o produtor, ele falou, ó, não sei quanto mais você pensa em jogar aí, mas, poxa, você tem aqui, né, talvez uma oportunidade pra você. Produtor da ESPN, isso. Legal. Ah, legal, pô. E aí, num programa que eles tinham lá, ele me ofereceu pra fazer uma situação no telão, usando, né, o touchscreen, que eu sempre vi isso na... nos programas americanos, mas é que eu nunca tinha visto em questão de basquete, não, de futebol. eu falei, ah, dá pra fazer isso, aqui, não, a gente tem lá, você quer fazer? Aí, putz, fui, fiz, né, enfim, e foi acontecendo, né, aí quando eu vim jogar no Corinthians, que eu tava aqui em São Paulo... Foi o time que você encerrou a sua carreira. Foi, exatamente. É, aí apareceu essa oportunidade, né, de enquanto eu estava jogando, eles me fizeram uma oferta pra começar com poucos jogos, né, mas já ia entrando ali na TV. Falei, claro, o Corinthians tava ciente disso, né, foi tudo muito às claras, conversado, né, e obviamente que eu não ia comentar jogo em véspera de jogo meu, enfim, que algumas regras que a gente colocou ali pra ficar claro pra todo mundo, pra não ter nenhum tipo de problema, né, e aí você vai pegando prática, né, nada como a prática, então comentando, estudando, me preparando, então foi acontecendo uma coisa que foi pouco a pouco, por uns três anos eu fui indo como convidado e depois eles me contrataram. E como que tem sido a experiência? Tem gostado? Hoje, eu te falei que eu te assisto, né, eu te acompanho, eu vejo você participando muito das transmissões com o Romulo Mendonça, é, existe um motivo assim, porque, ah, deu match, deu liga, sabe, o estilo de narração dele com seus comentários, ou você também acaba participando com outros narradores, como que é a sua rotina hoje na ESPN, pra quem eventualmente não te acompanha por lá? Bom, é óbvio que a gente, eu faço com, com todos os narradores possíveis, eu tenho um... Qual aquele que você menos gosta? Aquele que entrou em polêmica a vida inteira, né, aí vai agora. Eu gosto de todos. E são todos excelentes mesmo. Isso é verdade. Vou te falar porque, assim, não conheço, acho que, na verdade, eu trabalhei na Jovem Pão, o Everaldo Marques trabalhou lá muito tempo antes de mim, mas todo mundo que eu passo lá fala, aí o Everaldo, todo mundo fala bem, e todos os narradores da ESPN realmente tem essa questão. Eu já fui em palestra com um amigão, o Paulo Soares, que eu acho que está se recuperando agora, o Antero Greco, todo mundo lá da ESPN, olha, o que eu posso falar assim, né, desde a época de estudante, a galera gosta muito, o pessoal é gente boa pra caramba. Sim, sim, é bem legal, eu não posso falar nada de ninguém lá, porque são todos, foram todos muito gentis desde a minha entrada. Que legal. É, e sempre me ajudaram muito. Eu tenho, por exemplo, um podcast semanal que eu gravo com a Aria Guiar. Ah, o Aria é gente boa. É, que eu chamo, é o Na Quadra, que a gente sai toda semana também, dá pra ver no YouTube, enfim. É, então eu me dou bem com todos. E ele tá narrando MMA agora, né? Tá narrando, o Belator, ele narra NFL, ele faz também NBA, né, mas ele tá, agora em temporada NFL, ele faz muita NFL, né? É. E o Belator, ele faz bastante também. Faz NHL também. Não, ele é bem dinâmico, né? E com o Romulo, né? Lógico, a gente vai revezando e tal, mas durante as finais da NBA, da temporada passada, entre Golden State e Boston, a gente foi juntos, né? Então, quando você fica muito tempo junto, você acaba ganhando um entrosamento maior, né? E o Romulo é um craque, né, cara? O Romulo, poxa, hoje, você pensa em NBA no Brasil, você lembra da voz do Romulo, pelos jargões que ele tem, pela maneira com que ele narra, a emoção que ele coloca no jogo, o conhecimento que ele tem, né? Então, não tem como você não lembrar dele, hoje, a voz da NBA no Brasil é Romulo Mendonça, isso aí você pode falar o que for, em outros momentos foram, tivemos o Luciano Duvall, tivemos o próprio EV, que foi muito bem, né? Os anos que esteve à frente da NBA, mas hoje é o Romulo, você pode falar o que for, e pra mim, tá quase sempre com ele, é muito gostoso, né? Porque a gente se dá bem, ele tem os jargões, ele é um cara que é muito antenado a tudo o que tá acontecendo no mundo, não no Brasil, não no mundo, então, daí ele consegue tirar os jargões dele também, né? Então, você vê, é falar que é o porteiro do Enem, né? Esse tipo de situação, distanciamento social, que ele pegou muito rapidamente, né? Questão da pandemia, pô, o cara tá livre, tá com distanciamento social, cara, essas sacadas que ele tem, outro dia mesmo, a gente tava numa, numa transmissão, e a gente faz uma enquete no ESPN League, né? No perfil do ESPN League no Twitter, pra, pra gente falar nas transmissões, né? E, e aí teve um, enfim, quem que era o jogador mais impactante, não sei. Ah, eu lembro disso. Teve uma virada no final, né? E, e o jogador ganhou, não foi o que eu opinei, né? E ele, na hora, ele usou, isso foi, cara, quer outra eleição? Tipo, tava no momento de falar de eleição, né? Quer pedir uma outra eleição? Cara, é assim, são sacadas geniais. É você trazer elementos de fora do basquete, Exato, cara. E contextualizar de uma maneira assim, tão leve, que faz todo sentido. E é engraçado. Não tem como você não dar risada. E, e é isso que eu ia comentar agora, porque, assim, o fato de trabalhar com jornalismo e comunicação, faz assistir qualquer tipo de produção, pensando também tecnicamente. Lógico. E aí o narrador tá ali falando, lógico, o microfone dele tá aqui, mas o seu tá ali, eu acho que eles deixam o seu microfone aberto. E eu acho isso muito legal, porque às vezes o Romulo fala alguma coisa, e dá pra ouvir de fundo você dando risada, tipo, você cascando o bico. Eu acho isso muito bacana, porque mostra que você tá curtindo, você tá envolvido ali e tal. E eu acho que essa interação, acaba ganhando o público também. Você fala, meu, eu tô dando risada aqui, mas ó, o Giovannoni tá rachando o bico lá também, entendeu? Lógico, É meio que uma empatia. Na verdade até eu, eu que deixo o microfone aberto. Por quê? Lógico, porque muitas vezes eu deixo aberto direto pra falar alguma coisa rápido e tal, e não perder tempo de... Ah, o microfone é você que controla. a gente controla. Legal. Né? Mas, tem um outro fator também. Porque é lógico, a gente leva muito a sério o trabalho. Claro. Tá? Então, a gente quer trazer a informação, o comentário preciso. Mas, eu faço questão sempre de lembrar isso. É entretenimento. Né? Nós estamos ali nos divertindo. Então, é legal que o público saiba que a gente tá se divertindo. Eu não tô só naquele, naquela postura, no personagem sério, né? Como a gente aparece quando tá nas finais de gravata, terno e gravata. Que, pô, é lógico que a gente vai dar a seriedade do momento, que é aquilo. Mas é um entretenimento, a gente tá ali pra se divertir, cara. A gente quer trazer essa diversão, da emoção do jogo, e daquilo que a gente tá passando no momento, pro cara que tá em casa. Né? Então, eu sempre lembro disso. Cara, isso aqui é um entretenimento. O pessoal que tá do outro lado aí, tem que tá se divertindo com a gente aqui também. Do mesmo jeito que a gente se diverte fazendo os jogos. Que legal, que legal. Olha, eu acho que o bordão que eu mais gosto, e o que eu mais uso, que o Romulo criou, é aquele, preparado pra matar. Eu sempre falo isso, né? Às vezes minha namorada entra brava em casa, eu já falo, preparada pra matar. Ela tá ali, já, eita. É, um beijo, amor, que tá na audiência aí também. E você pensa nisso, assim, do tipo, em criar o seu próprio bordão, é uma coisa que você acha que, tipo, não precisa, que vem natural. Eu já ouvi, de outras emissoras, inclusive, outros colegas, dizendo que assim, ah, criar o bordão é importante, que tem uma marca. Aqui mesmo na TC Rádio, às vezes eu fico brincando com isso, mas eu brinco com a audiência, falo, pessoal, eu preciso de um bordão, porque eu mesmo não tenho nenhum, então vamos lá, vamos criar juntos, e a galera vem junto com isso. Parece que acaba virando uma marca registrada. No futebol, por exemplo, eu vejo, né, isso eu não sei, mas assim, eu percebo que vários narradores estão tentando criar um bordão, principalmente pra hora do gol, né, então na hora do gol ali, o narrador fica tentando e tal, e muito comentarista vai nessa também. Às vezes na forma de chamar um repórter, isso desde a época, na Jovem Pan, que foi a primeira rádio que eu trabalhei, lá tinha o Viga, que é um cara muito bom, assim, quem ouve a Jovem Pan aí vai saber. O Viga? Você conhece o Rodrigo Viga, é? Rodrigo Viga. Aí, o bordão dele é Rodrigo Viga, e o Viga, meu, o Viga no melhor sentido da palavra, o Viga é muito folgado, o Viga, eu era produtor, eu ligava pra ele assim, aí eu falava sempre, por gentileza, Viga, você pode entrar, não sei o que, e rádio é muito mais rápido do que isso em geral, você fala, ô Viga, você vai entrar e você tem 30 segundos, aí o Viga uma vez, porque eu falo assim, custódio, você é muito bonzinho, você é o labrador humano, e aí, meu, o pessoal ouviu lá, e na Jovem Pan virou esse negócio de labrador, por causa do Viga, o Viga é muito gente boa, mas ele criou o Viga, que todo mundo ouve e sabe que é ele, você tenta essa busca assim, da sua marca, você pensa em deixar a sua marca de uma outra maneira, como que você lida assim, com essa questão da comunicação, porque hoje você é conhecido por isso também, as pessoas te conhecem, te reconhecem na rua, eu vejo suas redes sociais sempre muito movimentadas, você tem muitos seguidores também, como que é isso pra você? Olha, eu já pensei muito no bordão também, já tentei fazer, vou tentar fazer algum bordão aqui, mas, eu acho que tem que ser uma coisa mais natural, né, então, por exemplo, eu não criei nenhum bordão, mas todo mundo se identifica com a minha risada, quando eu tô com o Rômulo, por quê? Porque eu me divirto com ele, até falei pra ele, quando a gente tava lá nas finais, falei, Rômulo, eu tô virando o Bira, né, lembra do Bira do Jô Soares, de repente ele dá uma gargalhada, aí ele até olhou pra mim, quer dizer que eu sou o Jô Soares, então, porque eu tô, né, porque eu tô, né, não, pô, é lógico, né, lógico, mas era uma brincadeira, que a gente tava ali, né, mas é isso, cara, porque assim, é divertido, e ele tem essas sacadas, cara, posso te garantir que não tem, não tem entrada forçada não, cara, é porque nós estamos ali, e às vezes, a gente tá num momento tenso, né, porque quer ou quer, não, você fica um pouco tenso, você tá ao vivo, você quer passar a melhor informação, você tem que tomar, às vezes tem que tomar cuidado com algumas palavras, né, então você tá ali, concentrado, e de repente vem uma dessas, assim, você dá uma relaxada e pá, solta a gargalhada, né, eu acho que é isso que é legal, que é muito legal, e é que como você falou, cara, o cara que tá do outro lado da TV, ele se diverte com a gente, ele também dá essa gargalhada que eu dou, quando o Romulo solta uma dessas, né, tá bom que seja a gargalhada, não importa, pra mim, eu acho que o próprio Romulo, inventou um bordão pra mim, mas é ele que usa, que ele fala, ele decifra o jogo pra você, é, ele sempre usa isso, e aí eu até coloquei isso nas minhas vezes, eu decifro o jogo pra você, né, mas é o bordão do Romulo, né, e pra mim tá ótimo, né, é uma marca. Pô, muito legal. Guilherme Giovanoni, conversa boa, passa rápido, a gente tá aqui na reta final do último quarto do nosso podcast, espero que você tenha gostado, assim como nós, assim como eu tenho certeza que a audiência também tá adorando, e nessa reta final, sempre eu pergunto pras pessoas assim, o que que elas pretendem fazer da carreira, tanto pessoal quanto profissional, nos próximos meses e anos das suas vidas, né, a gente tá chegando numa reta final de ano, a gente tá gravando agora aqui em meados de novembro, e reta final é sempre esse balanço, né, virada de ano é sempre assim, as coisas que deram certo, as coisas que não foram tão legais assim, o que que você tá planejando pro seu futuro? O mercado financeiro segue no seu radar, assim pensando pros próximos anos, é algo que você quer continuar atuando no mercado como agente autônomo, o que que você pensa assim nesse campo primeiro, por gentileza? Ah, eu continuo trabalhando, né, mas eu também tenho, é aquela coisa que a gente sempre fala principalmente mercado financeiro, a gente tem um tempo limitado, né, durante o nosso dia, né, eu obviamente agora, aumentou muito a minha demanda na questão da televisão, né, com mais transmissões, mais programas, né, as minhas redes sociais eu tô movimentando muito mais também com conteúdos, né, e eu continuo trabalhando como agente autônomo, né, e que também cresce a demanda, então, mas chega uma hora que vai, tá, não vai dar, né, então eu vou ter que tomar uma decisão, transformar em dois, eu por enquanto continuo muito bem como agente autônomo, mas vamos ver, eu continuo, eu gosto de trabalhar como agente autônomo, gosto mesmo, né, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, porque tem outros projetos dentro do basquete aparecendo também, então eu tenho que entender aqui, opa, pra onde eu vou aqui, né, então tô no momento de reestruturação. Ah, que legal, agora, investimento, ainda que seja no âmbito pessoal, você mesmo pensando na sua carteira, isso é uma coisa que você, me parece, não pretende abandonar jamais. Não, isso não, é uma coisa, é, é uma constante isso, né, eu, até hoje, se tem um mês que eu não consigo ali, é, fazer algum aporte, eu, eu, eu fico descontente, vamos colocar essa palavra. Então agora, você que tá aí do outro lado do fone de ouvido, agora é a hora, o Giovanoni vai contar pra gente o papel que vai subir 100% no ano que vem, que é? Tá, é foda, peraí, tô brincando. É o Boston Celtics. Ah, muito, tá, comprado em Boston Celtics. Pronto, comprado em Boston Celtics. Ô, Giovanoni, em relação ao basquete, né, você falou aí sobre novos projetos que vão aparecendo, o seu trabalho na ESPN também, que ganha cada vez mais protagonismo, porque a NBA, é como se fosse a Copa do Mundo que existe todo ano no basquete. Então, quando eu, quando eu vi você lá, ao vivo, nos Estados Unidos, junto com o Romulo, quer dizer assim, poxa, você, em relação à transmissão do evento, você é o protagonista ao lado dele ali. Então, você tá ganhando cada vez mais notoriedade com isso também. Você pensa em continuar nesse caminho dentro da ESPN, olhando pro basquete internacional, e o basquete aqui, nacional também, tem algum projeto envolvido, projetos sociais, projetos pra fomentar, o esporte ainda mais, que você participa. Já falou que a questão do público, né, trabalhar no setor público como deputado, tal, não é só área, mas participar de projetos que ajudem o basquete brasileiro a crescer, também tá no seu radar aí pros próximos anos? Olha, eu, é óbvio que eu gostaria de trabalhar em algum projeto de basquete, que não é a televisão, né, ou seja, tá mais envolvido diretamente com o desenvolvimento da modalidade. Mas eu hoje não me sinto confortável em pegar um projeto em que eu não acredito 100%, ou seja, que eu vejo que já tem algum tipo de vício, ou que eu acho que não tem o mesmo objetivo que eu, então eu prefiro esperar. Quando eu falo de novos projetos, é claro, a gente tem um canal de basquete no YouTube também, que chama Canal Chua, então tem coisa acontecendo ali, pode ser que saia alguma coisa interessante, as minhas próprias redes sociais, eu tenho movimentado muito com conteúdos de basquete em que eu comento, e que eu tenho começado a demonstrar também algumas coisas que eu faço na quadra, né, eu acho que o pessoal tem curiosidade em ver, em saber, por exemplo, como é que eu treinava, o que eu fazia, que tipo de movimento eu fazia para treinar, então eu tenho feito alguns conteúdos nesse sentido, né, eu tenho, eu dou clínicas de basquete, Brasil afora, eu vou em eventos, então tem bastante coisa acontecendo em relacionado a basquete, por isso que eu falo, eu sou um só, então a gente tem que fazer uma gestão de tempo importante aí, porque no final das contas, eu falei de mercado financeiro, eu falei de basquete, mas eu tenho família também, pode parecer que não, mas eu tenho família. É, você citou a sua esposa, né, eu ia até te perguntar, você tem filhos? Eu tenho uma filha de quatro anos. Nossa, legal, então, e demanda muito tempo também, né, não tem, e todo mundo fala, eu não tenho filho ainda, mas meus pais falam, a melhor época da sua vida é quando você era pequenininho, eu falo, então já passou faz tempo, né, já, mas passa rápido também essa fase, né, passa, e assim, isso eu tive, eu tive sorte porque, eu tive a minha filha, ela, minha filha nasceu, eu estava no último ano de eu jogar basquete profissionalmente, né, né, então eu fiquei, eu viajei muito pouco, porque eu estava em São Paulo, então tem muito time por aqui também, então eu não viajava tanto, né, o que foi bom, o que foi ótimo, e depois eu parei de jogar, então eu estou curtindo ela muito, assim, né, ela fica na escola o dia todo, mas depois que ela sai da escola, eu estou com ela, e aí eu deixo um pouco de lado o trabalho, é óbvio que, a noite, nós estamos gravando numa quarta-feira, o público saiu, por exemplo, hoje à noite eu tenho transmissão, mas até eu sair para a transmissão, eu estou com ela, estou me divertindo com ela, já preparei todo o meu jogo, já estudei, já está tudo certinho, já, para a hora que eu chegar em casa e ela chegar, eu vou curtir com ela. Boa, a última para fechar, porque se eu não te perguntar isso, aí o pessoal me come aqui vivo, você tem favorito para a NBA, para essa temporada? poxa, eu estou meio decepcionado com os Lakers, eu achei que os Lakers iam vir fortes, o Lebron está contundido também, nesse momento que a gente está gravando o podcast aqui, e o time venceu três seguidas, aí ontem perdeu de novo, enfim, qual que é o seu favorito? Olha, eu acho que o Boston está muito bem, é verdade, Boston e Milwaukee pelo lado leste, eu acho que difícil não sair desses dois aqui o finalista, e do lado oeste está muito equilibrado, mas eu ainda acho que o Golden State, que não começou bem, ele vai se recuperar, e vai ser uma das forças, assim como o Los Angeles Clippers, então eu coloco esses quatro times aí hoje. Que legal, Guilherme Giovanone, ex-jogador da Seleção Brasileira de Basquete, agente autônomo, pai, comentarista da ESPN também, nos canais ESPN de basquete da NBA, muito obrigado viu Giovanone, por você estar aqui com a gente, por conseguir esse espaço na sua agenda, para trocar essa ideia sobre basquete, sobre esporte em geral, e também sobre mercado financeiro, foi um privilégio para mim, eu falei antes de gravar, eu falei, estou até nervoso aqui e tal, foi muito legal para mim, e espero que tenha sido bom para você também, que você tenha curtido o papo, até uma próxima, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Vini, pela oportunidade, acompanha aí o trabalho do TC, desde o comecinho, desde quando não era TC ainda. É, que era Traders Club, Exatamente, e para mim é um prazer estar aqui, eu acho que foi um papo super gostoso, super leve, passou muito rápido aqui, nem sei quanto tempo deu, deu uma hora e vinte, é, uma hora e vinte quase já, de conversa, então muito gostoso esse papo, e estou à disposição, sempre que precisarem, podem contar comigo. Muito obrigado, olha, o agradecimento final e sempre especial é a você, investidor e investidora, que ficou com a gente, acompanhando essa conversa de altíssimo nível, muito, muito obrigado. Vou pedir o seu like, aqui, na nossa transmissão, você se alavancar no mercado financeiro, tem seus riscos, alavancar o nosso like aqui, não tem risco nenhum, todo mundo ganha, alavanque o nosso like aí, deixe o seu joinha, e aproveita e se inscreva no nosso canal, o canal oficial do UTC, que acabou de bater, 200 mil inscritos aqui no YouTube. Se você está acompanhando a gente pelo Spotify, não esquece aí, por favor, de classificar o nosso podcast com cinco estrelas, pega esse link, e manda no seu grupo de WhatsApp favorito também. Combinado? Na próxima semana, eu estou aqui de volta, com uma nova conversa para você. Muito obrigado, e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri